Hoje, dia 21, terça-feira. Nessa terça-feira, que virou segunda-feira, na realidade, uma espécie de segunda-feira, porque é o primeiro dia útil da semana. Temos a força de Marte, nos últimos graus de escorpião, unida, aliada com seu poderoso mestre, Plutão. Sabe aquela força que vem de dentro, da base, vai nos tomando assim, e nos torna, ou nos dá a sensação de sermos imbatíveis? Pois é, é dela que eu estou falando. Que vem os desafios. Estamos preparados. Nosso guerreiro recuperou o fôlego, a honra e toda a sua munição. Vá lá conquistar o que você ainda não alcançou, porque faltava disposição, energia, coragem e certeza de que você consegue e vence. Líderes que demonstrem essa capacidade, essa força de recuperação, do que foi deteriorado, decaído, e que não se encolham diante de desafios, ganham espaço, notoriedade, destaque, prestígio. Vamos prestar atenção em quem se coloca dessa maneira. Selecione sua missão impossível, ou um dos doze trabalhos de Hércules, e vá lá enfrentar as provas. Aqui vale a pena mencionar, se esperar, num trecho do nosso hino nacional. E verás que um filho teu não foge à luta. Não vamos fugir à luta. E não vamos fugir à luta. Tch leb e até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto